Música Como está? Enema de café, que é uma solução de água misturada com café e introduzido pelo ânus através de uma sonda retal, traz realmente benefícios como está sendo divulgado em redes sociais e em muitas partes do mundo? Então, aguarde, eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião e especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu gostaria antes de começar, te convidar, você que não nos segue ainda no Instagram, é dr.fernandolemos dr.fernandolemos, eu te espero lá, eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no Youtube e muitas pessoas têm sido beneficiadas com nossas orientações também lá do Instagram e obviamente, se você assiste os nossos vídeos e não é inscrito, clique em desinscrever-se, é gratuito você vai fazer parte do nosso time, da nossa família, claramente, vai aparecer um sininho se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas e atualizadas e um pedido final é, dê um like agora, curta agora, para não se esquecer vamos tentar bater um recorde de likes, pegar esse vídeo e entregar para muitas pessoas isso é extremamente importante, faça agora para não esquecer pessoal, esse vídeo sobre o enema de café muitas e muitas pessoas têm me pedido para fazer já tem me citado que tem famosos de Hollywood propagando tem clínicas no Brasil, tem clínicas na Europa, tem clínicas na Ásia que estão propagando esse enema de café e querem muito saber a minha opinião quem me conhece, quem conhece o nosso canal Planeta Intestino sabe que nós não ficamos nunca em cima do mundo por quê? Eu tenho um compromisso público não só com a minha especialidade, com a Paula Patologia eu tenho um compromisso público com você e com todas as pessoas dos cinco continentes que nos seguem quem está sempre conosco sabe que nós não trazemos nada aqui especulativo ou experimental nós só trazemos informações com comprovação científica que você pode pegar e compartilhar esse vídeo com familiares, com amigos por isso, pode fazer agora isso aí já vai compartilhando esse vídeo para nós podermos alcançar o maior número de pessoas e eu tenho esse compromisso com vocês que são os meus seguidores que estão sempre conosco aqui vamos lá o que está se propagando sobre o enema de café antes de eu trazer não só a minha opinião antes de eu trazer coisas com comprovação científica vamos lá o enema de café, eles estão fazendo uma mistura existem várias técnicas e táticas alguns misturam água 170 ml de água fervendo com uma colher de chá de um café de boa qualidade orgânico, moído ou outras pessoas fazem ele triturado depois mistura-se depois deixa chegar a 37 graus tem várias técnicas e introduz através de uma sonda retal pelo ânus essa mistura de água com café para dentro do reto tudo que você ouve falar de enema quer dizer que alguma solução que é colocada para dentro do reto algumas cirurgias que eu faço do reto eu peço para fazer um enema glicerinado de 250, 500, até de 1 litro que eu introduzo uma solução glicerinada no reto para fazer uma limpeza para não ter presença de fezes no reto quando eu vou fazer essa cirurgia ou às vezes indica-se um enema para alguma pessoa que está com fecaloma ou com fezes impactadas no reto a gente faz esse enema através de uma sonda retal feita em ambiente hospitalar feita com profissionais capacitados que vai introduzir esse líquido para dentro e vai dissolver essas fezes que estão em forma de pedra que estão dificultando a saída e eventualmente eu indico obviamente esse tipo de enema só que esse enema é feito com uma mistura de água com café e eles chegaram a uma conclusão eles eu digo as pessoas que estão propagando isso que a cafeína de boa qualidade palmitatos que tem também nessa substância aí poderiam gerar uma série de benefícios e aí está elencado em sites em blogs os benefícios do enema de café aí eles começam citando benefício ajuda a fazer uma limpeza uma desintoxicação um detox no sangue e no organismo dizem que isso aí faz dilatar vias bilhares e o fígado consegue a fazer uma limpeza mais efetiva do fígado outros dizem que pode melhorar a constipação intestinal que tem o intestino preso outros relatos dizem que melhora as leveduras os fungos de pessoas que podem ter fungos no intestino outros dizem que pode melhorar a falta de energia outros dizem que pode melhorar a depressão outros dizem que pode melhorar até a parte da espiritualidade isso aí está relatado em blogs e em muitos sites inclusive em vídeos em redes sociais citando em relação a isso aí que melhora também a parte de gases de inchaços de desconfortos abdominais desconfortos digestivos então muitas pessoas estão fazendo esse enema de café porém pessoal eu quero começar a relatar duas opiniões não minhas um de um gastroenterologista inglês doutor Ars Technic que ele disse assim que o enema de café é a vitória da ignorância sobre a síndrome que pesado né e duas médicas do departamento de coloproctologia da universidade de Northwestern que fica em Illinois nos Estados Unidos doutora Susan doutora Lauren estão batendo de forma muito intensa em relação a essa técnica e ela já tem relatados ao relógio do mundo com o auxílio de muitos médicos que estão passando o relato para elas todos os prejuízos que esse enema de café tem causado em muitas pessoas então já te digo de antemão não tem ciência não tem comprovação científica eu doutor Fernando Lemos coloproctologista não indico em hipótese alguma primeiro de tudo antes de eu dizer quais são já os benefícios perdão os malefícios os riscos e os danos que já tem sido relatado com esse enema de café eu quero apenas trazer uma informação muito triste para os adeptos do enema de café ou para o adepto de grandes enemas que isso aqui pouca gente sabe só quem é coloproctologista que lida com essa área que sabe quando você faz um enema o enema você pega uma sonda introduz pelo ré e coloca um líquido para dentro intestino grosso tem mais ou menos quantos metros pessoal entre 1,80m pode variar até 2,30m e o intestino delgado pode variar entre 8m até 15m soma isso o que que dá muitos metros 10, 12, 15, 16m ok sempre que tu faz um enema que tu introduz um líquido ele nunca vai além de 15 a 20cm logo já estou derrubando tirando a ilusão de que achando que esse enema vai entrar por todo o colo e também para o intestino delgado e poder chegar talvez em via biliar no fígado sempre que você faz enema é só pegar a parte final do intestino grosso sigmoide reto por isso quando eu quero fazer uma limpeza completa do intestino para fazer uma videocolonoscopia eu mando o paciente tomar laxantes eu mando o paciente tomar algumas substâncias osmóticas tipo picoprép tipo panetol para limpar de cima para baixo porque se eu fizesse só enema só ia limpar a parte final do reto e do intestino e não limparia mais para cima então a tua ilusão que esse enema vai entrar por todo o teu colo ou no teu intestino delgado só por isso aí já cai por terra essa técnica e pessoas que estão propagando em relação a essa mentira essa falácia do enema de café outra coisa outras coisas pessoal o que eu já tenho relatado queimaduras na mucosa de reto úlceras retais por causa da introdução desse líquido que ele é quente tem algumas clínicas que estão propagando introduzir esse líquido entre 37 a 40 graus e até mais está tendo pessoas com queimaduras úlceras retais e esses colegas tanto dos Estados Unidos como da da Inglaterra tem relatado queimaduras perfurações do reto porque esse enema está sendo feito por pessoas sem capacitação e estão colocando essa sonda de forma errada e inadvertida tem uma maneira correta de ser colocado isso aí e na verdade pessoal até mesmo septicemias que é uma infecção generalizada levando até mesmo a morte está sendo documentado porque você está colocando uma substância que não é para ser introduzido dentro do reto ah mas isso é uma técnica milenar isso já acontece há 200 anos antes de Cristo na Índia o enema mas não é o que muitas coisas fazem há muito tempo que isso aí tem ciência antigamente se usava remédios que hoje em dia nós não usamos mais porque nós sabemos que faz que é mais malefícios do que benefícios então eu contra indico o enema de café pessoal não tem ciência não acontece limpeza nenhuma no intestino não acontece detox não vai melhorar o teu funcionamento do teu intestino não vai melhorar a tua parte de energia isso aí é apenas uma sugestão mental que te dizem para fazer algum tipo de procedimento eu preciso que você ajude a compartilhar esse vídeo clica em compartilhar pessoal informação de qualidade salva vidas salva vidas uma pessoa tem uma perfuração do ré ou uma queimadura do ré uma cefosemia por causa do enema de café se você passar por essas pessoas algumas pessoas vão se livrar dessa grande incomodação e dessa grande falácia não indico enema de café para ninguém independente que muitas pessoas muitas clínicas muitos colegas fiquem tristes aqui o meu objetivo é falar com a verdade e a verdade para o meu público quem gostou do vídeo dê um like curta se inscreva no canal te espero lá no instagram dr.fernandolemos e até um próximo vídeo tchau